Hoje vai ser um dia glorioso pra mim, era por isso estar matando as bestas, correto? Mas, é tipo uma grande novidade, eu não sabia, nunca passou pra minha cabeça que isso ia acontecer O Kaioshin finalmente me chamou pro último treinamento Isso quer dizer que eu finalmente vou poder me tornar um deus novamente Porque a primeira falha que ele der, eu vou matar ele Eu só não mato ele ainda porque eu preciso do brinco E tendo o brinco de Kaioshin, eu posso já eliminar ele Porque por enquanto eu não tenho nenhum do brinco, nem do ajudante, nada Tecnicamente eu não sou um Kaioshin ainda Eu sou, mas não sou Então ele vai me dar esse brinco Assim que ele me entregar, assim que ele virar as costas Ele vai morrer Aí eu finalmente vou ter a forma deus Ele vai dar todo esse trabalho de me treinar Mal ele sabe Que ele vai morrer E eu matando ele, colocando o brinco em Kaioshin Eu viro o deus Kaioshin Nossa, cara, eu tô muito feliz Eu sério, eu tô muito feliz Então eu preciso ir pra lá Urgente e rápido Mais rápido pra lá Pra eu já eliminar ele de beijar Já fazer toda a castra Fazer, eu vou destruir aquele templo inteiro Aquele templo nojo Me dá nojo só de naquele templo Com isso Eu estou livre Eu posso ir pra qualquer lugar Eu posso trazer qualquer monstro Pra cá E o que eu vou fazer? Porque todos sabem Que o Kaioshin, ele tem poder de transporte Assim que eu for pra dimensão Encontrar aquela besta Eu vou me transportar Automaticamente pra terra Trazendo ela junto E aqui eu destruo ela aqui mesmo Fazer uma destruição aqui Vai ser uma batalha louca Vai ser uma batalha épica Épica, épica Então Chega de papo florado E vamos logo Pra lá Eu tô quase chegando Só preciso chegar num X ponto aqui Até sentir O Ki E pfum E tentar transportar pra lá Só preciso mais um pouco Mais um pouquinho Aí eu vou pra lá Já tento De um jeito de eliminar ele Pego o brinco E chega de conversa Não dá Se ele chegar lá Nossa Se ele estiver dormindo É melhor ainda Eu só Puf Apago ele Porque já tá tudo feito É só ir lá Ele vai fazer lá A concentração Eu ia falar que eu me tornei Um Deus bom E eu sou uma pessoa gentil E blá 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 E blá 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 Eu sou isso Eu sou aquilo Pum Vai me dar Entregar o brinco Eu vou vestir Já que tá tudo lá É só eu eliminar ele É só eu mandar ele pra vala E pronto Acabou 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 Ele vai tá lá tomando chazinho Não sei o que ele vai tá fazendo Mas assim que eu pisar lá Eu vou esconder o meu Ki E vou eliminar ele Ele nem vai sentir minha presença Vai ser coisa de um minuto Eu só quero eliminar ele E pegar a transformação God Só Mais nada Eu só preciso pegar aquele Maldito brinco E me transformar Em um Deus Kaixin novamente Só isso Não preciso de mais nada Então A hora chegou Ai divertido Finalmente cheguei Kaixin tá lá Mal sabe ele Sky Sim mestre Veja só Os humanos são seres nacionais Correto? Mesmo causando vários delitos Nós Kaixins Temos o dever de protegê-los E orientá-los Você vai ter o dever De continuar esse caminho Porque logo logo O meu caminho Irá se encerrar Com certeza Eu farei tudo isso Aos contra Finalmente estou livre Desse velho Inútil Que proteger Terra é o quê? Que ajudar O humano é o quê? Que era atacar o terror Por que eu não estou conseguindo abrir isso aqui ainda? Eu só preciso Isso Anel do tempo Forma divina Novamente Não sabe quanto tempo eu esperei Para voltar a ser assim Não sei Tá na hora de eu testar Os meus poderes novamente Eu lembro que Eu tinha deixado de fazer Algumas saga Né? Então Vamos voltar A saga Eliminar tudo que tem Ah E agora que eu tenho Anel do tempo E agora que eu tenho Brinco também Eu posso me teletransportar Correto? Lembra que eu falei Para vocês Que eu ia Levar The Queen The King Os quatro Bestas sagradas Para a terra Tirar elas de dimensão E destruir elas lá na terra Só para causar um pouco de caos também Terror e tudo mais É exatamente O que eu vou fazer agora Ninguém Vai me parar mais Vamos voltar para a terra Que eu tenho uns acertinhos A fazer Finalmente cheguei aqui na terra E agora Vamos continuar O nosso dever Correto? Que eu vou continuar fazendo Nessa saga aqui Porque muitos falaram É que eu não ia Aguentar The Queen Ou The King Nossa eu estou muito forte Muito forte O problema O problema É esse Eu não consigo dominar 100% O meu poder De Deus ainda Mas isso eu vou treinando Com o tempo Então a gente vai Perfeiçoando Porque o mais importante Nós conseguimos Eu preciso de mais força E com esse estado Que eu estou aqui De tanto treinamento Eu não consigo Dominar A forma God Ferrou Nossa Caraca É mais difícil Pena que Pena Pena que esse frisinha Não me dá dano Quero ver o pai dele O pai dele vai me dar dano O pai dele mesmo O problema Depois que eu entrei Na forma God Eu perdi os meus poderes Eu só estou com o poder Terra Transporte E mais alguma coisinha Beleza Eliminei Deve ser Porque agora Eu estou considerado Como Deus E é do bem Tecnicamente Os meus poderes Que eu tinha Era tudo do mal Então deve ser Deve ser por isso Que eu não tenho Não tem problema Depois eu dou um jeito De pegá-los novamente De aprender Isso é fácil Vamos continuar aqui então Proteger Agora Vamos para outra saga Aqui Mais uma saga Eu tenho que falar Com o Kami Vamos falar com o Kami O Kami Seria quem? O Kami lá do Tá Vou ter que ir lá Tem que ir lá Para a ilha do Kami Ô saco Ô saco Bom Que lá com o Kami Agora Dá para eu aprender Cipar O Kaioshin Já que eu sou um Deus Ele não vai negar De me ensinar o Kaioshin Nem ferrando Então Forma Kaioshin Conforma Deus Rapaz Nunca parei Para pensar nisso Vai ficar muito forte Daí eu quero ver Eu não consegui Feitar A The Queen Ou The Ying Eu duvido muito Que eu não vou conseguir Aguentar eles Porque vocês disseram E eu estou confiando Em vocês Vocês falaram que é muito forte Que não ia dar certo Que já tentaram E não conseguiram Então vamos ver então Vamos ver então Se eu não vou conseguir Provavelmente agora Com essa forma a Deus Eu vou conseguir sim Então no próximo episódio Já vou enfrentar A The Queen E depois eu vou me transformar Com o Kaioshin Para enfrentar O The Ying Vai lembrando que tudo isso Tudinho isso Eu vou trazer Para a Terra Então vai causar Uma destruição Isso aqui Que meus amigos Minhas amigas Vai ser Zica Demais Mano Eu estou muito ansioso Para ver o que vai acontecer Mas eu preciso Achar Algum local Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa Esse local aqui Para aprender algumas coisas Então vamos lá Aprender algumas coisinhas Já que eu estou tudo bem Conforme o jogo Mas na verdade Eu quero destruir tudo Então eu preciso de poderes Para isso Não tem como eu causar Causa e destruição Aí fica mal chato Não dá graça Alguma Sequer A diversão é essa Rebentar tudo Destruir tudo Explosão E muitas explosões Aquela explosão Com certeza foi eu que fiz Cara São Caminhos de destruição Que euzinho fiz Que agora eu sou um novo Deus O problema é que eu consigo No máximo Durar uns 5 minutos na forma Meu corpo não está aguentando 100% ainda esse poder Mas tudo bem Não tem problema A gente treina 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 Até dominar 100% A forma Deus Mas vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir Dominar 100% Falando nisso Eu tenho que avisar o Inê Que eu já consegui Transformar um Deus Quero ver O que ele já conseguiu Se ele tem algum resultado Decente Espero eu Que logo logo Eu quero enfrentar Aqueles babacas De novo Para arrebentar eles Então vamos ver aqui Se ele Essas técnicas Que eu já tenho Nossa Até que fusão Muito cara Não sei quando Eu vou conseguir aprender Mas aqui eu posso Aprender algumas coisas Vamos aprender Não tem todas as coisas Que eu queria aprender Vou ter que achar Outros lugares Mas vamos pegar Algumas coisas aqui Spirit Vamos aprender Caminho Que eu me errar E vamos aprender Só esses dois Só esses dois aqui Já Já espero que Causa alguma destruição Deixa eu ver se isso aqui Causa alguma destruição Eu espero Que isso Destrua alguma coisa Eu não estou na farmagode Então vamos ver Qual que vai ser a destruição Disso sem ser a farmagode Que saco mano Está na zona Segura Dessa mel Que ódio Vamos puxar aqui 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 provavelmente Eu vou conseguir destruir Vamos ver Vamos ver Qual que vai ser a destruição Disso aqui Eu espero que seja forte Lembrando que eu não estou Na minha farmagode E nem vou usar ela agora Porque Eu preciso Segurar né Deixa eu ver se faz Uma destruição da hora É Até que dá pro gasto Até que dá pro gasto Sendo que eu não estou Na minha farmagode Então é É Eu preciso buscar mais comida Dinossauro também Naquele planeta inútil Então lembrando Eu vou ter que ir pra lá Antes de fazer qualquer Outra coisa interessante Mas é isso aí Eu vou ficando por aqui Mas eu não finalizo Esse vídeo Porra É Enfim Então eu vou continuar aqui E agora eu preciso Ir lá pro senhor Kami Ainda bem que eu posso Me teletransportar pra lá né Agora que eu lembrei Eu sou um deus Então Vamos pra lá então Ai ai Um canal E seja um cara radical Mas deixa um like Deixa um like E seja um cara legal Lá 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 Deixa um like Deixa um like Que Eu vou ter que ir